O Rez da Nez a gente já tem um relacionamento antes desse grande sucesso Pra quem não sabe o Rez ele fazia parte do grupo só pro contrariar Aí vem a história antiga e tal, como muitos já sabem Mas o que bombou assim de uma forma absurda Foi a canção feita pelo Joselita, sua esposa, que você gravou Que é, vai um trechinho só pra ver se o pessoal conhece Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Maravilha, e essa canção tá bom, tá bom E essa música Já enjoou, né? Não, não, tá doido, cara E essa música no Brasil de ponta a ponta No meio evangélico, fora do meio evangélico Foi algo absurdo Quantos CDs foi vendidos, velho? Com essa música juntando você Mais de um milhão, um milhão e oitocentos Não, uma loucura, absurdo É um recorde que eu acho que eu nunca vi nada igual Mas eu tenho muito orgulho Que a nossa amizade não veio depois desse sucesso, né Regis? Com certeza Ela sempre foi, existiu antes, né? E eu lembro que às vezes o Regis Porque depois que ele saiu do Sopo Contrariado Se converteu, começou a carreira solo e tal E nem sempre as pessoas acreditam, né Regis? É verdade Hoje todo mundo já acha lindo, né? Maravilhoso É o Regis, a cara é cara Mas lá atrás nem todo mundo achava Pessoal, muita gente que não dava valor É ou não é? Você sabe disso Muita gente, depois que faz sucesso Todo mundo bate palma Mas antes o pessoal ficava, né? Ficando aquela pra ver qual é que é E eu sempre tive um carinho muito especial pelo Regis Ele já foi num balaio E uma vez eu fui em Uberlândia Que é a cidade que ele morava E eu falei assim Ó velho, vou fazer uma visita aí, bicho Aí o Regis falou assim Vou fazer um churrasquinho pra nós então, você lembra? É Aí foi legal que ele Lá você me contou dessa música Falei, ó velho Vou lançar uma música agora Que eu acho que vai emplacar Você lembra? Lembro, lembro E eu me sinto orgulhoso, cara Porque nós somos os primeiros a mostrar Um hit que balançou o Brasil inteiro E que realmente Deus cumpriu Vamos rever esse momento que eu fui na sua casa? Vamos lá Acho que vai ser legal, hein? Vamos sim Vamos lá, vamos ver? Vamos ver quando eu fui na casa de Regis Danese Antes desse grande boom, velho A gente já tava junto com o camarada Quer ver? Mostra aí Fala moçada do balaio Estamos aqui em Uberlândia Na casa de um grande figura Que é o Regis Danese Pra quem não sabe O Regis fazia paz Daquele grupo Só pra contrariar, tá ligado? Fez um bom sucesso no Brasil inteiro Faz até hoje aí Depois que o Alexandre Pires saiu Fazendo um sucesso internacional A banda continua tocando A sua história E o Regis se converteu E tá tocando sua carreira solo Já esteve no balaio Só pra você situar aí Quem que é o Regis Danese O grande compositor Fez música pro cantor Daniel Pra muitos outros aí Famosos Estamos aqui na casa do cara, rapaz Vamos invadir Tentar pegar o rango do camarada aqui Vamos ver aqui Oi, tiozinho Até o cachorro aqui é afinado, rapaz Pelo amor de Deus Tô me invadindo sua frase Tudo bem? Olha só, rapaz O cara aqui Fala, Regis Tudo bem? Beleza? Beleza Eu falei que invadiu sua casa É isso aí Invadiu mesmo, hein? E o Filhão já tá falando aqui Das medalhas Já chegou logo tirando onda Que é jogador de futebol, velho Ah, inclusive esse ano Ele tá disputando o campeonato mineiro De futsal Olha Ele tá com nove anos E já conquistou essas medalhas aí Troféu de artilheiro Primeiro lugar Regis e Raí É isso aí Esse disco foi gravado em 1991 Pelo selo BMG Ariola Que botina bonita Que botina bonita, rapaz Que bota o negócio Que é esse Danesa Você vê o teu passado aqui Num balaio O seu nome é Jesus Emmanuel Príncipe da paz Morreu por nós na cruz Ressuscitou Pra nos salvar Olha a cara de pau do Regis da Nerd Agora na hora de simplesmente tirar a carne Ele vem aqui tirando onda O que foi ele que fez Eu preparei Ele preparou Quem tomou conta do pedaço aqui Foi aqui, ó Quem cuidou de tudo O cara é folgado, meu É folgado, né? Eu te contar Enquanto o pai do Regis Detona no churrasco Não tem churrasqueiro Ele fica do lado dele Porque ele detona com todos Aqui A senhora Danese Que é uma ocupadora A senhora já fez quantas músicas? Eu não contei direito ainda não Mas deve ter mais de cem Mais de cem Quero te agradecer Quero te agradecer Quero te agradecer Pois tudo que tenho Foi o senhor quem deu pra mim Eu quero te agradecer Isso não tá fácil, né? Por que o senhor mandou chamar Essa figura aqui? Por que o senhor mandou chamar? Pra ele fazer um tenor Mas ele não fez Fez sim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Ele já botou o bicho ordinário Ele já botou o bicho ordinário Ele não fez nada Ele já botou a mãe pra trabalhar O pai pra trabalhar A mulher pra trabalhar O beck vocal pra trabalhar Também tá tranquilo ali Também tá tranquilo ali Também tá tranquilo ali Também tá sogra ali atrás A sogra do Regis A sogra também tá trabalhando não Só tá mandando pra dentro ali Que tá uma beleza Tô fazendo a recepção aqui Então não tá dando tempo Sua mãe também não é bobo não Tô lá só mandando pra dentro Chegou o anato pronto O judô Muito bom Quero ser feliz você também Não devemos nada pra ninguém Me dá teu colo Eu quero me deitar Sentir seu coração Pulsando no embalo da nossa paixão O cara inteiro cantou essas músicas aí Pelo amor de Deus O Daniel Pra falar a verdade Na realidade É que pra você O nosso amor Desencantou Do belo Não sei porquê O nosso amor não pode ser diferente Então eu tava separando da minha esposa Judicialmente Misericó não pode Apoio aqui rapaz É Havia contratado um advogado Já tava tudo prontinho pra assinar os papéis Susto Por isso que você falou A gente contratado que é pra matar Era um matador não Um advogado Não foi um advogado E o advogado aqui de Uberlând O nome dele é Jesus Garcia Contratou Jesus pra acabar o casamento Ô Jesus vem cá Me disseram que meu casamento é só Jesus Você para não é lá Mas aí o Senhor Jesus Cristo Nazareno Ressalou nosso casamento O Garcia não deu não O Nazareno veio É graças a Deus E um dia Nós fomos viajar pra terra Minha terra natal né Passos E ali Eu falei pra minha esposa Vamos frequentar a igreja Vamos visitar uma igreja Visitamos uma igreja E naquela noite O pastor fez o convite Quem quer entregar a sua vida pra Jesus Ele vai mudar a sua vida Vai Tudo aquilo que tá Que tá ruim na sua vida Ele vai melhorar Aí eu fui lá na frente Com a minha esposa Confessamos o Senhor Jesus Como salvador das nossas vidas Passaram-se quatro meses Batizamos nas águas E depois de três anos Eu vim gravar o primeiro CD Mas não porque eu quis Porque Deus me chamou Deus me chamando Correndo da obra Mas Deus quando tem um chamado Para as nossas vidas Não adianta a gente fugir Não adianta a gente correr Porque é promessa de Deus Com certeza vai se cumprir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Muito bem Muito bem Você lembra desse dia né velho Lembro Isso é muito engraçado né Que? Isso é muito engraçado Não, eu não sou engraçado não Aqui o resto Faz a gente rir toda hora Que isso O cara contado O advogado O cara contado Pra acabar o casamento Jesus E ele é filho de pastor Filho de pastor Jesus Eu falei Jesus O que que você acabasse O meu casamento Não deu certo Mas esse era o Jesus Garcia Não, mas o Senhor Jesus Cristo Nazareno Restaurou E ele pode restaurar Sua vida também Muito bem Amém